Só com o cupom FBUTEC você ganha até R$100 de bônus pra postar na KTO. Tá esperando o quê? Link na descrição. Aquela clássica pra narradores, entre Galvão e Luciano. Luciano. Luciano, assim, o Galvão tem uma coisa que o Galvão sabe fazer o enredo do evento. Por exemplo, ele vai pegar um jogo, Goiás e Cuiabá. Pô, o que eu vou falar em Goiás e Cuiabá pra chamar a atenção da pessoa? Mas ele cria o enredo. Olha, o Cuiabá, vamos supor, tá buscando a sul-americana. O Goiás, um time de tanta tradição, não quer mais cair pra Série B. Então, ele sabe fazer o enredo daquela história. Chega, por exemplo, um Neymar na seleção brasileira de volta depois de uma contusão. Hoje é o momento de afirmação do Neymar. Ele sabe fazer muito bem. Ele sabe fazer uma novela. Sim. Ele sabe fazer a novela, o Galvão. Agora, o Luciano era emoção pura, né, cara? O Luciano era uma coisa da voz, do gol do Luciano. É, o gol do Luciano era um negócio impressionante. Você acha que o final de carreira do Luciano prejudicou um pouco a imagem que ele deixou? Acho. Porque, assim, as narrações pegam dos anos 80 do Luciano, dos anos 90. Pô, assistia ele narrando NBA, cara. Michael Jordan. Ele que trouxe os esportes americanos pra TV aberta. O vôlei. Puta que eu... Então, aí, mas aí você pega o Luciano já no final, errando o nome de todo mundo. É, mas você sabe assim... Já tava já numa outra... Não deixou... Não cortou um pouco a imagem que as pessoas tinham dele, cara? Sim. O Luciano... O Luciano, nos últimos anos, quando eu convivi com ele na Band, o Luciano tomava muito remédio, né? O Luciano teve muito problema de saúde. Então, o Luciano tomava muito remédio. O Luciano teve problema de depressão. Aí, tomava remédio pra depressão. E muito remédio pra depressão. As coisas vão evoluindo, né? Mas... Muito remédio pra depressão te deixa mais pra baixo, né? Então, ele tomou muito remédio. Eu acho que isso prejudicou. Por exemplo, no dia que ele... Que ele teve o problema, que ele ficou afastado um tempo. Que foi um jogo do Palmeiras em Presidente Prudente. É... Que ele teve... Eu não sei bem se foi um AVC, o que foi. Aquele dia, ele ficou no ar durante um tempo. E muita gente... Eu achei muito triste. Que muita gente depois falou assim... Pô, o Luciano tava bêbado. Não, cara. Ele não tava bêbado. Ele teve um problema físico também. Sabe? As pessoas foram muito maldosas com o Luciano naquele momento. E o Luciano era muito guerreiro. Ele era guerreiro. Eu dou conta. Eu vou. E tal. E eu... Uma vez que eu falo... Eu me aproximei dele. Nos últimos meses de vida dele. Teve um almoço. Um jantar que a gente teve em Curitiba. No Leles, lá de Curitiba. Eu, ele e o Zeca Maraston. Eu fui fazer uma corrida de truck. E ele foi fazer um jogo do São Paulo. Lá em Curitiba. E a gente foi jantar. E eu conversei com ele. E eu espero manter viva a minha filosofia daquele dia. E eu virei para ele e falei assim. Luciano, eu espero encerrar a minha carreira antes da idade que você está encerrando a sua. Que eu espero curtir mais a vida. Eu quero ficar mais na boa. Hoje tem algumas coisas que... O Rogério Correia, que é o narrador da Globo de Minas. Ele disse que o Marcos Mora, que foi durante muito tempo, um dos diretores de esporte da Globo. Principalmente aqui em São Paulo. Que o Marcos Mora uma vez numa convenção da Globo. Virou e falou assim. O narrador, ele está completo aos 50 anos de idade. Concordo plenamente. Porque você tem experiência em um monte de coisa. Como essa que eu tive no final da Liga dos Campeões. Que já foi depois de 50 anos. E uma série de coisas. Como essa, por exemplo, se tiver uma Copa do Mundo. Eu chegar em uma emissora e tiver um ambiente hostil. Eu já sei como me comportar. Então você vai aprendendo, vai aprendendo, vai aprendendo. E com 50 a sua voz está potente. Eu estou com 60. Eu tiro onda ainda hoje com a minha voz. Eu tiro onda. Ontem mesmo, eu acho que foi no gol do Braga. Eu brinquei um pouquinho comigo mesmo. Eu converso muito comigo mesmo. Eu brinquei e falei assim. Vai, estica, 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 estica. Sabe? Para brincar. Falei assim. Vai, vai, vai. Testa, testa. Então assim, estou bem. Mas quando você começa a tomar remédio demais. A não sei o quê. Você fala assim. Poxa, eu não vou estar mais 100%. Então hoje eu aguento o tranco. Falei assim. Cara, narra dois jogos. Não tem problema não. Eu vou narrar, mas eu não vou poder beber no dia antes. Você toma alguns cuidados. E eu realmente, eu espero não chegar num fim de carreira como o Luciano chegou de teimoso. Porque eu falei para a Flávia, a ex-esposa dele. Eu falei, Flávia, na reta final do Luciano, se ele ficasse narrando um jogo por semana, eu vou escolher o melhor jogo. Eu vou escolher hoje. Palmeiras e São Paulo. Beleza. Mas ele ia para tudo. E o Luciano tinha um negócio que eu nunca entendi. Eu encontrei com ele várias vezes em aeroporto pelo Brasil. Porque eu ia para um lado, ele ia para outro. Mas a gente se encontrava. Cara, ele acordava às seis horas da manhã para voltar para casa no outro dia, depois do jogo. Eu não. Eu não. Porque depois que acaba o jogo, a sua adrenalina está lá em cima. Tem que dar uma relaxada, né? Então, você vai dormir duas, três horas da manhã. Às vezes, se eu não tenho trabalho no outro dia, eu abro um vinho e fico lá na minha sacada de casa. Eu vejo São Paulo morrendo. Uma, duas horas eu tomando um vinho para bater o sono. O Luciano, às seis horas da manhã, estava no aeroporto. Eu falei, cara, ele é louco. Então, o Luciano tinha umas manias dele que eu acho que isso acabou prejudicando o Luciano. Agora, ele aproveitou a vida também. Ele foi um monstro. Ele fez muito... Cara, o Luciano fez grandes coisas, né? Narrou o Emerson, campeão da Índia. Narrou 500 milhas. Narrou vôlei no Maracanã. Você imaginou isso, cara? Você narrar vôlei no Maracanã. O tanto de Olimpíada que o Luciano narrou. Narrou o título do Brasil. Não, o cara é um... Essas coisas. Basquete da NBA. Quem era a NBA, cara? Aí ele vem com Jordan. E todo mundo fica... Sabe? Então, assim, é um cara que... E eu falei para ele no final da vida que tinha algumas coisas que eu não concordava com ele. P... E eu já repeti isso em podcast e falei para a Flávia agora. Hoje eu entendo, Luciano. Tem muita coisa que eu não concordava com ele que hoje eu entendo, Luciano. Eu entendo. Não é fácil. Esse nosso meio é um meio complicadíssimo. Não é fácil. Às vezes você precisa se fechar, sim. Às vezes você precisa deixar os outros falarem que você é um babaca. que você não é legal, porque não é um meio fácil. Você tem que ter, às vezes, um escudo.